E eu gostaria que vocês reparassem, se vocês não repararam até agora, a sensibilidade dele, o quanto ele dá remada pra virar tanto o helicóptero quanto a câmera dele. Lá vem as remadas, ó. Sensibilidade baixa contra sensibilidade alta é o seguinte. A sensibilidade baixa te dá precisão, a sensibilidade alta te dá agilidade. A sensibilidade baixa minimiza os seus erros, enquanto com a sensibilidade alta você precisa ser extra preciso, extra sensível no movimento do seu mouse pra você ter o resultado desejado. O Nine Action é um jogador que é completamente conhecido e é um das nossas referências enquanto jogador que joga com a sensibilidade alta. E o Iron aqui mostrando que ele dá as famosas... Ele tem ali o volante de caminhão que ele fica puxando pra mira de sniper dele ser compensado. Olha o mouse, olha o mouse. Ele não apoia a bundinha da mão no mousepad, ele mira com o braço, beleza? Com o braço livre. Você precisa de um mousepad enorme, você precisa de um bom mouse com um bom sensor pra trabalhar na sua sensibilidade o melhor possível e aí você tem a sua precisão garantida, beleza? Sobre o jogador ser calmo e frio. O Iron. Jogadores profissionais geralmente têm algumas divisões em relação à sua característica de jogo que são as seguintes. Belo tiro. Mecânica, habilidade mecânica, que é a interação do jogador com o seu mouse e teclado. Game Sense, que é como o jogador percebe o jogo ao seu redor, escuta barulho, vê o mapa, vê o oponentes, sente pelo posicionamento, pela fechada da safe, possível posicionamento do oponente. Ali, por exemplo, ele vê o minimapa em relação à loja, um pinguizinho. E também o aspecto mental, a mentalidade. Tem jogador que é muito agressivo, tem jogador que é um playmaker, tem jogador que joga mais de suporte, tem jogador que gosta de dar cal, tem jogador que é estressado. Isso tudo é aspecto mental e de comunicação, beleza? Dá pra ver a frieza do Iron e o quão calmamente ele dá cal pro chat dele enquanto ele está em live. Na verdade, ele conversa consigo mesmo. Ele, ó, eu pensei em ter visto um cara ali, eu vou rotacionar pra esse lugar, esse lugar é safe. Né? Que Warzone que bate o Royale é um jogo de sobrevivência, ganha quem ficar de pé por último. Então ele não tem motivos pra guivar essa posição. Tá jogando solo versus duo, ou seja, intrinsecamente ele já tem uma desvantagem, porque ele tá sempre enfrentando esquadrões de dois oponentes. Então ele simplesmente vai analisando. Ele espera, né? Ele tem uma posição extremamente vantajosa, ele tá com as playmores ali, a escada tá marcada, não tem nenhum helicóptero por perto, os jogadores não podem subir, e ele fica snipando o tempo inteiro. Suave, visualização, percepção do ambiente e identificação dos oponentes, né? Coleta de informação, que é show de bola. Interessante. Nos loadouts, ele puxa EOD ao invés de acelerando, né? Decisão óbvia, né? Decisão óbvia. Já que ele não vai ficar correndo pelo mapa, já que ele não vai ficar dando slide cancel, é muito mais vantajoso pra ele. Esse cara ele tava marcando há muito tempo. É muito mais vantajoso pra ele ter resistência a explosivos, até as próprias Claymore, se ele precisar de lutar perto, do que ficar com acelerando. EOD perk extremamente interessante. Contra granadas, contra explosivos, lança mísseis. Uh! Isso é uma coisa muito estranha da HDR, tá? Vocês perguntaram a HDR sobre a X-50. A diferença entre a HDR e a X-50. Isso aqui pra mim é um headshot, tá, queridos? Isso aqui pra mim é 100% uma bala que acerta. Ó. Não, na verdade, eu acho que ele atirou um pouquinho antes. Eu acho que ele atirou um pouquinho. Ó. Será? 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 Eu acho que essa bala, ela arranhou a testa do rapaz, hein? Mas eu tenho a nítida sensação de que com a HDR, às vezes, você dá uma bala no alvo e essa bala não pega. É uma sensação. Que a estabilidade da mira de HDR, ela varia um pouquinho. E às vezes tem bala que não era pra acertar e você acerta. Com a X-50 atira menos. Inclusive, a X-50 é um rifle que te permite dar quick scope. Ela responde melhor ao quick scope. A HDR não responde bem ao quick scope. Aqui nós temos um ataque de diversão pra finalizar o meliante por ali. Ele poderia ter mandado esse ataque de diversão um pouquinho mais pra cá. Mas eu acho que o gás vai comer ali o meliante. Galil é uma arma que muita gente fala que é meta. Eu acho interessante a discussão. Eu gosto da Galil. Mas eu acho que os rifles 7.62 poderiam ser um pouquinho melhor. A Galil poderia ser um pouquinho melhor. A SCAR poderia ser um pouquinho melhor. A FAO poderia ser um pouquinho melhor. A própria AK-47 poderia ser bastante melhor. E a questão da Galil é o seguinte. A Galil tem um recuo um pouquinho selvagem. Não é difícil de controlar. É um recuo praticamente todo vertical. Porém, falta a questão do dano. Muito interessante ele evitando o combate aqui. Ficando totalmente atrás da caixa. Usa a seringa e sai pela lateral. Aqui ele tá completamente safe. E ele evita o combate. Ele quer a vitória. Ele é o recordista mundial de vitórias. Ele não precisa ficar trocando tiro com um cara que muitas vezes vai matar ele com uma stan. Stan é um negócio completamente aleatório, entendeu? Não é porque o cara tá atirando melhor que você. Não é porque o cara se posicionou melhor. É porque o cara acertou uma granada que te deixa completamente indefeso por vários segundos. Às vezes o cara tá de poder de parada. É uma troca completamente injusta. Já que ele não tem aqui. Então ele evita o contato. Ele evita o combate. E a questão da Galil é... Ela quica um pouquinho. Dá pra segurar. Precisa de treino. Porém, os multiplicadores dela nas partes do corpo são piores do que os da Ram 7. É por isso que sempre que eu faço tier list, a galera fala... Galil é super meta. Galil é super meta. Galil é um bom rifle. Mas não chega a superar a Ram 7. Porque a Ram 7 tem melhor TTK em todas as partes do corpo. Se eu não me engano, a exceção é no peito. No peito a Galil mata um pouquinho mais rápido. Mas cabeça... Cabeça, ombro, joelho e pé. Quem mata mais rápido é a Ram 7. Não tem nem por que discutir. Então, né? Pra mim a Ram 7 tem um recuo melhor de segurar do que a Galil. É treino também, né? Galera do controle. Slash, um beijo pra você. O Slash da Galil chitada. Bela varada aqui. Que é um dos caras que melhor segura o recuo da Galil no controlão. E quem sabe, sabe, né? Aqui ele tem o reabastecer nas Claymores. Ele deixa uma em cada escada. Justamente guardando a posição. Como eu falei, um jogador que guarda a posição defensiva. E é um estrategista. Trabalha com a safe. Vê que a safe tá fechando do outro lado. Coloca a Claymore aqui. Se eu não me engano, tem limite de Claymore, né? Aqui um belo flick. O cara sofreu ali. Dificilmente vai ser trazido de volta. E ele chamou, há 10 minutos atrás, essa jogada. Quando ele foi pegar ali na loja, que ele pegou a caixa de munição. Ele falou, se eu for socar Steam, se eu for socar seringa, eu vou precisar de caixa de munição. E aí vocês vão ver o que esse cara faz. É algo que é muito estratégico e que é semelhante ao famoso bug da seringa. É um jogador que faz isso com frequência. É o que a gente chama de Clever Usage of Game Mechanics. Um uso inteligente das mecânicas do jogo. Uma bela troca aqui com vantagem de terreno elevado, mas quase foi pra vala. Eu até acho que, como ele já estava planejando fazer jogada de seringa aqui, talvez ele não precisasse passar essas placas de colete. Mas tudo bem. Foi o que ele decidiu fazer. E agora ele vai ficar de dentro do gás, porque ele perdeu completamente a vantagem dele de terreno elevado. É um jogador que, primeiro, tem motivo pra transicionar por dentro do gás. Pra deixar os outros jogadores se matarem. Aqui eles já se mataram. Você vê que ele tá contra dois. Tem três jogadores ali em cima apenas. Ele faz uma rotação por dentro do gás. Acha mais uma seringa dentro do caminhão. Que é bastante interessante pra ele. O reabastecer já procurou mais uma. O reabastecer vem trazendo seringas de volta. E ele ainda tem a caixa de munição para, entre os cooldowns do reabastecer, ele poder ganhar mais duas. E aí você vê a rotação do Iron tranquilo, sem afobar, olhando bonitinho pro life dele. Veja só, frieza do jogador. E sabendo que tem mais duas seringas logo aqui na caixa. E o gás vem pra salvar a vida dele. A safe zone tá aqui. Agora ele tá com posicionamento de terreno elevado. De novo, que a gente sabe que é crucial no jogo. Pra visualização e aquisição dos alvos. É um efeito surpresa, porque nenhum jogador vai esperar que ele estaria ali em cima, já que a safe fechou longe dali. E aí ele já consegue surpreender o primeiro. É ele contra dois. Consegue derrubar o segundo. Agora ele tem que lidar meramente com o self-hash. Finaliza um aqui, finaliza o outro ali. Palmas. GG, outra vitória pro Iron. Atualmente ele tá com 2.808 vitórias. É o recorde mundial. Tranquilidade, jogador. O cara é muito inteligente. Frio e inteligente. 6.42 de KD. Espero que vocês tenham gostado desta análise. Deixem nos comentários sugestões para os próximos analisados. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.